É o golpe, 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 De golpe, falou que era empresário e andava de Porsche Ó o golpe, ó o golpe No Instagram é bonitinha, mas o truque é o Photoshop Ó o golpe, ó o golpe Ele nem paga pensão, mas paga que tem um malote Ó o golpe, ó o golpe Ela tira foto no barco, mas com o dono não pode Ó o golpe, ó o golpe Eu já falei, o golpe é o mesmo Só muda a vítima É o golpe, é o golpe, é o golpe Em cima de golpe Em cima de golpe Em cima de golpe Falou que era empresário e andava de Porsche Ó o golpe, ó o golpe No Instagram é bonitinha, mas o truque é o Photoshop Ó o golpe, ó o golpe Ele nem paga pensão, mas paga que tem um malote Ó o golpe, ó o golpe Ela tira foto no barco, mas com o dono não pode Ó o golpe, ó o golpe Eu já falei, o golpe é o mesmo Só muda a vítima Só muda a vítima